Aô Brutalhada, firme no boi, aperta no gatilho aqui é o Marco Brasil Filho trazendo mais um vídeo pra vocês Já sabe né, chega no like, aquele likeão boiadeiro que eu sempre peço, like boiadeiro E você não usa ser boiadeiro pra dar like, os seus manos também, um salve, as mina, pô, mina pá O importante é você aqui que me assiste, que é a família Brutalhada Você não usa ser bruto, você não usa ser do rodeio pra ser da família Brutalhada Você tem que apenas curtir a gente, o Marco Brasil Filho, esse mundo que a gente vive aí Ser um admirador, não há fronteiras pra nada disso, e mesmo que um dia quiser ser Seja bem-vindo, a gente tem que sempre estar recrutando novas pessoas pra esse mundo do agro Pro mundo country, o mundo de bota e chapéu Então seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal E pra ajudar a gente a crescer, já sabe também né Brutalhada Clica no sininho aí, pra você ativar as notificações, tá recebendo os meus vídeos Você vai estar ajudando o meu canal a crescer e poder trazer ainda mais conteúdo pra vocês Meu, vocês viram a situação aí do último vídeo, do meu pneu, o que que aconteceu Cara, um perigo aquilo ali Se eu passo num prego de novo o negócio, fura e estoura esse pneu Só Deus na causa mesmo pra saber E o seguinte rapaziada, eu tenho meu parceiro Léo Moarama né O Paulinho Pneus, é um grande parceiro, em breve a gente tá lá E aí nós vamos trocar os quatro pneus da Bodona Ainda vai colocar quatro pneus, zero mesmo BFão né Não sei se eu vou 315, provavelmente o 37 né mano, eu tô ligado Já pus o 315, já pus o 37 O 37 ela fica bem mais amarradona Só que é muito, é diferente né, preenche a caminhonete O 315 ela anda mais solta, fica até mais econômica Mas a gente gosta, eu vou decidir aí O que que vocês acham, devo pôr o 37 ou o 315? Eu sou igual a vocês aí, né Tô vontade de meter o 37 então já, velho, louco Na verdade meter um pneu 40 né Mas aí não compensa, pra quem pega estrada, muito essas coisas Nossa, aí tem que mexer outras coisas, começa o meu trabalho Mas é o seguinte, meu parceiro Ademir aqui da Mortec Grande parceiro, quando eu preciso mexer com uma coisa também de suspensão, amortecedor Ele resolve aqui alinhamento, balanceamento Sempre trago a Bodona aqui ó É a Mortec ó, tá vendo? Aqui na 10 de dezembro Lojona bem grande aqui mano, de esquina ó Pertinho ali da rodoviária E o seguinte, a Bodona já tá ali, já tamo mexendo Eu vou até chegar aqui E aí Marcão, tudo jóia Marcão? Tranquilo como um grilo, manso como um ganso Com certeza Marcão Fala um pouco da Mortec aí ó, amortecedores e molas Rapaz, vocês que precisar aí de amortecedores, suspensão, alinhamento, balanceamento Falei pra galera do canal, sempre que eu desalinha, balanceava, eu encosto aqui né Isso, com certeza, vocês, seu pai Se precisar, tamo aí pra ajudar vocês aí E meu, você tá salvando o meu aí hein cara, você viu a situação? Com certeza Marcão, se você precisar de nós, tamo junto Tá bom, bem, como é que anda daquele jeito, aquele pneu lá? Tá feio mesmo Marcão Vamos lá mostrar pra galera lá? Mas agora nós vamos colocar os quatro pneus aí, você vai rodar tranquilo Rapaz do céu Eu sou louco, acho que eu, bom, que eu sou louco eu já sei mas Aqui ó, quatro pneus Vixe Maria, que roda muito da M Você vai rodar tranquilo, tranquilo Agora eu tô despreocupado Dá pra você ficar tranquilo Marcão Também que a gente tem vances de parceiros aí, companheiros da gente Tá bom? Tá precisando, tamo junto E eu falo que a Bodona tá ficando famosa Com certeza Ou na qualquer lugar que a gente pode levar pra mexer a Bodona também Tem que ser onde a gente confia, né A gente sabe pra fazer um bom serviço É isso aí, os meninos já tão gostando E o molecado aqui é no 12 Não salve aí, Brotaiado Vai salve aí, não salve aí Aí ó Rapaz, mas já tirou, já tá com a mão o outro Rapaz, que rapidez Hã? Rapidez Vocês não perdem tempo mesmo, hein Você tá doido Vai ficar chique, Brutaiada Vai ficar chique Então é isso aí, Brutaiada Nós tamo aqui, a Bodona ali Cara, e agora eu não tô acreditando Eu não sei como Que é o seguinte, meu povo Do jeito que tava antes ali Já tava perigoso Mas ainda tava pra chegar lá no Moarama, né Paulinho Pinil Mas é, não ia ter jeito não agora Aqui, irmão, olha só Eu sou maluco Apesar que eu só andei aqui dentro da cidade, né Mano, eu não sei, ó Ó, já tá estourado Minha Nossa Senhora Só anda dando pó lascado Dá um bió grande demais É, Bodona Bodona Tá toda arrumadona aí Tô ligado que vocês querem pôr os tribo Já falei Aos pouquinho Eu queria com as letras viradas Pra fora, pra fora, pra fora Mano, branco Eu queria que ele pegou de novo Montar o pneu dela O certo era o escrito branco Pra ficar pra fora, né Pra ficar meio chavoso, né Ele falou que não dá, ué Que que vocês acham? Tem que virar Não é o certo? Ah, agora é você, boiadeira Vou virar o base Vou virar o base dela lá Pra comprar, né É, meu senhor Roseta, boiadeira É, isso aí Tá aguardando, meu Tá aguardando Já rodando de sapatinho nulo aí Cor e choque Esse aqui também Tá me arrancando Com a fedação dele Ruiz, moçada Não posso igual Marco Brasil Fez, não Oi, gente Tem um boiadeira aí, ó Tinho roupeiro Laçador E tal Vou contar pra vocês Atenção Pessoal das provas aí E tal Tô ligado que a galera do T-Rope Naquele fumo com pressão mesmo, né É, o dia inteiro Fumo no base Então, o caboclo aqui Meteu um fumo na boca Agora que eu dei Meio de presente Foi lá fora ali, ó Sogou Deu um suador Foi lá fora E eu um pouco de movimento Cortou aqui O que aconteceu, Margui? Que ó que foi, meu O que aconteceu? Quatro anos de bicicleta, mano Quatro anos sem botar um nócno no base Aí foi não de cowboy Deu um bando Não, Margui? Vamos virar as pernas Vamos virar as pernas, meu Deu um bão não, Margui? Você comprou um suquinho lá de laranja Lá do outro lado da rua Pra ver se dá uma garimbada, meu Pra ver se riba Pra ver se riba Eee, moçada O que você me fala? Tá novo, hein, ó Tá novo? Tem robo, ó Rapaz Ó, que louco, né De andar desse jeito, hein Se ver a foto é um prego, pôr ali Não, se ver a foto é um prego, pôr ali Não, se ver a foto é um prego, pôr ali Pôr na hora É só uma sóra É claro que eu já não sou bobo, né, meu povo Tomando meu verdoso Chama Mas, ó, ele já trocando os quatro mil E agora vamos alinhar aqui, ó E agora vamos alinhar aqui, ó Deixar a linha aqui Oi Vermelha Esse aí Tem só um tomando aquele verdoso A escopa aqui, ó Esse aqui eu peguei hoje Top, né? Cura-cura Essa bomba também é uma outra mais Mais fininha também Curti bastante Os pneuzão velho, ó Dá um adeus Rodaram, hein, meu filho Rodaram demais Vamo no vídeo Rodaram demais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL